Falar sobre transplante para mim é fácil, eu costumo dizer que tem pouca gente que é tão apaixonado por esse tema no Brasil, pode ter igual, mas que eu não, porque eu digo que poucas intervenções na medicina são tão impactantes na vida de um paciente como o transplante cardíaco.